E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada no Sormane aqui na discussão da ESPN dessa vez, porque o São Paulo passou. Vamos dar uma olhada juntos aqui, já deixa aquele seu like e partiu, mano. Para os senhores discutirem. Eu queria ouvi-los. Será que o Flamengo é tão favorito assim? Será? Eu acho que é. Tudo bem. Não, não, levanta o tema, 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 senhores, por gentileza, por favor. Por obsequio. Senão depois, né, na reunião pós-programa... Vocês ficaram mudo o programa. Vocês ficaram mudo, vocês não falam nada. É, sim. Fala, 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 porque eu vou trazer os outros semiféricos. José Elias Moedim e Fábio Roxo Ormani. É a melhor temporada do São Paulo desde 2000... É a melhor temporada do São Paulo já em termos de resultado desde 2012, ano do título da Sudamericana? O senhor, por favor. Você faz a pergunta, aí você fica assim. Aí você precisa olhar em retrospectiva. Você provavelmente olhou em retrospectiva para formular essa pergunta, porque provavelmente você deve ter a resposta na ponta da língua. Você acha que ele quis pegar? É, é uma pegadinha. É, uma pegadinha. Puxando ele rapidamente pela memória. O quê? Rapidamente pela memória. Eu acho que sim. Eu acho que esse é o melhor. Até porque eu acho que o São Paulo, como você, acho ele favorito diante do Atlético Goianiense. Sim. Acho que ele faz a final. Vai jogar com o Independiente e é o Vale, não é isso? Provavelmente. Muito provavelmente. O meu gato. O meu gato. O meu gato, eu não acredito. Se chegar à final. É. Isso é o favoritismo. Eu acho que a final da Sul-Americana é Del Valle. Eu não peço com vocês, mas tudo bem. Para mim, a final é Del Valle e São Paulo. Aí está aberto. Aí está aberto. Aí está aberto. Para mim, essa é a final. Pô, um time como o São Paulo chegar na final de um torneio internacional da Comebol, pô, é uma façanha. É uma façanha. Eu acho muito difícil ter sucesso na Copa do Brasil. Time cujo dedo na catraca, quando bate ali, automático. São Paulo vai lá, não tem problema. Na Copa do Brasil, eu acho difícil fazer final. Acho muito difícil. A chance, o termo que eu gosto de usar aqui, a chance de São Paulo, para mim, é microscópica. Contra o Flamengo. Sim, sim. Não tem. Não adianta. O Flamengo joga muito, gente. Joga muito. Joga muito. O Flamengo é... E se acertou, entendeu? Esse que é o problema. Se acertou. Tem muito mais time que o São Paulo. Tem mais técnico do que o São Paulo. Vive um momento melhor do que o São Paulo. Financeiramente, nada de braçada em relação ao São Paulo. O Dorival é melhor que o Sene. Ah, eu acho. Você não tem? Você acha que não? Não, estou te perguntando. Sim, não tem. Não cabe uma discussão? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Eu acho que tem discussão. Ah, eu não acho, não. Não acho, não. É porque os títulos do Rogério também são títulos importantes. São, são importantes também. Mas eu não estou me resumindo a títulos. Estou me resumindo a trabalho. Sim. Não dá para ganhar. Pera um pouquinho. Está na tela. É zebra. Não. Nove jogos de mata-mata em casa, nove vitórias. Considerando que o Palmeiras está nessa, né? Já cai por terra o termo zebra para um desempenho desse em mata-mata. Segundo ponto. Um clube como o São Paulo, com a história, com a torcida que tem hoje atuante e principalmente com essa competitividade adquirida na temporada, independentemente do momento, ele nunca pode ser considerado zebra. A palavra zebra ao lado do São Paulo, elas não andam juntas. Nunca. Ah, mas o São Paulo está na pinda aí, ba. É o São Paulo. Clube grande, clube com história, clube que tem feitos importantes e que passou a vida toda acostumado, mesmo que num período, numa fase ruim, esteja com dificuldade, nunca pode ter a pecha de zebra, independentemente do confronto. Ele pode não ser favorito. Zebra é uma palavra mais descaracterizada para equipes que, de fato, estão ali por um acaso, estão ali por uma primeira vez, que, de fato, há uma disparidade histórica muito grande. É o, supondo, Flamengo contra uma equipe da quarta divisão do Brasil, da segunda divisão. Você fala, talvez seja uma zebra. São Paulo, não. Então, não existe. Todo mundo assina o que está dizendo? Não existe. Não discordo. Você discorda? Existe o favoritismo do Flamengo, que, claro, é um time hoje mais moldado, com individualidade melhor, mas ainda é um São Paulo que pode competir, vencer, outra coisa, mas pode dar jogo, sim. Você discorda por quê? Porque eu acho o Flamengo muito melhor que o São Paulo. Então, para você, é zebra no São Paulo. Acho. Não estou falando do São Paulo, é a história do São Paulo. A história do São Paulo é maior que a do Flamengo. A história do São Paulo é maior que a do Flamengo. Entendeu? O patrimônio do São Paulo é maior que a do Flamengo. Sim. O Flamengo tem uma torcida maior que a do São Paulo. Entendi. Isso é fato também. Mas como clube, você acha que a história do São Paulo é maior que a do Flamengo? Sim. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. A história do São Paulo é maior que a do Flamengo. Mas eles estão entrando numa questão aqui, cara. A questão é simples, né? É zebra ou não é? Na minha opinião, é. Porque a diferença é muito grande dos momentos entre os dois, né, cara? A profundidade do elenco, a sequência de vitórias do Flamengo, muita gente boa para entrar, caso precise. Então, assim, na minha visão, é zebra. Pelo que o Facin Cane falou ali, não, né? Porque nunca pode chamar o São Paulo de zebra. Ele tentou dar uma definição aí para zebra, né? Mas, assim, para mim, cara, sinceramente, é uma diferença muito grande. E pelo histórico recente aí do Flamengo, em todas as competições, cara, eu acho que nesse momento não é errado falar que é zebra, sim. Entendeu? Mas hoje, 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 nesse momento, no ano da graça de 2022, o Flamengo é muito mais time que o São Paulo. Muito mais time. É futebol. O São Paulo pode eliminar o Flamengo? Pode. Pode. Seria uma zebra para mim? Seria. Do jeito que o São Paulo está, do jeito que ele se classificou ontem, vocês viram como é que foi? Com as calças na mão. Depois de um 2x0? Depois de um 2x0. Se classificou ontem no bico do Corvo. Imagina ele se jogando contra o Flamengo. Com as calças. Se jogar desse jeito, perde as duas. Aliás, já perdeu aqui, no Brasileiro, por 2x0. E lá também, no Brasileiro, perdeu as duas. Com o time reserva do Flamengo, né? Ou alternativa, vamos dizer assim. Putz, até o Paulo Souza. O único time que o Paulo Souza conseguiu destruir foi o São Paulo, né? Foi a única parte da boa do Paulo Souza. Repito, não pela história. A história do São Paulo é gigantesca. Mas estou analisando o momento. Se o São Paulo eliminar o Flamengo para mim, é para mim a zebra. Para você hoje é 80-20? 90-10? Ah, 90-10. É uma coisa assim. 90-10. Se não for 95, 0-5. Ô, louco. E aí, Zé, Benner? Não, se você levar a história do São Paulo, são quatro gigantes do futebol brasileiro. Fluminense um pouquinho mais abaixo, tá? Fluminense mais abaixo. Fluminense não tem o status de São Paulo, Corinthians e Flamengo. Não tem. Não tem. Não adianta me xingar. É só olhar a história. Sérgio Coimbe vai te xingar? Hã? Nossa, não. Ele falou outro dia e mataram ele. Eu acho que você deveria fazer o Twitter. Não, não. Não vou fazer isso. Por favor. Eu acabei de receber aqui uma mensagem do doutor Marcos Nobel, que é um médico lá do Einstein, meu amigo e tal. São Paulo de fanático. E aí, o nosso Twitter já colocou aqui. A chance do São Paulo contra o Flamengo é microscópica. Eu dizendo. Ele, olha... Já estou, né? O torcedor, ele fala com o coração, entendeu? Ele fala com o coração. Se você pegar qualquer outro analista, qualquer outra pessoa que não seja Fluminense, o cara vai dizer a mesma coisa que eu estou dizendo aqui agora. Só não vai falar se não tiver coragem. É, é. O Fluminense está no patamar do Corinthians, do São Paulo e do Flamengo? Não está. Não está. Não está. Tem brasileiros? Tem. É o único time brasileiro que não tem um título oficial internacional. É o único. A Copa de 52 é que nem o Mundial do Palmeiras. Isso é... Isso pra mim não... Não vou nem discutir essa questão. Não vou nem discutir. Não tem. O Botafogo já foi campeão da Comebol. Entendeu? O Botafogo. Todo mundo fala, ah, o Botafogo, o Botafogo, o Botafogo... Já foi campeão da Comebol. O Fluminense nunca ganhou título oficial internacional. Nunca. Só pode ganhar Comebol com o expressinho, metendo seis no Pearó. Exatamente. O São Paulo é o time brasileiro que mais títulos internacionais tem, doze. Pode bater o seu décimo terceiro agora. Tem três mundiais. É o único brasileiro que tem três mundiais. Só o São Paulo. Então, apesar de eu tratar esse confronto com o Flamengo como zebra, pela condição dos times... Mas no campo técnico dos times, né, o senhor está dizendo? Sim. É, exatamente isso. Não pela história. Só pode eliminar o Flamengo, histórica mesmo. Não tem diferença nenhuma. Entendeu? Agora, o torcedor, ele vê muito passional, entendeu? É muito passional. Então, ele acha que o time dele pode tudo. E não pode. Tem uma academia que eu frequento lá onde eu moro. O que mais tem é corintiano lá, óbvio. Qualquer lugar que você vai, o que mais tem é corintiano. Os caras achavam que dava para eliminar o Flamengo. Não é possível que vocês achem isso. Mas aí eu compreendo, porque o coração forando... Você discute com eles do mesmo jeito que você faz aqui, pessoalmente? Agora essa pergunta do GC. Não, não. Os caras são divertidos. Qual final seria a mais legal? Depende do ponto de vista. Depende. Se você quer uma final, digamos, mais... Não vou colocar a palavra folclórica, porque aí também muita gente não vai entender. Folclórica, que eu digo, é um negócio mais respeitoso. Seria o Fla-Flu. Porque, inclusive, o nome do Fluminense está no Rio do Flamengo. Não, o Fla-Flu seria uma final incrível. Uma final muito bonita. Uma final mais romântica. Uma final mais romântica. Para mim, não é a maior final da Copa do Brasil. É uma das. Uma final mais romântica, um clássico legal, um clássico do Rio de Janeiro, que dispensa a apresentação. É, afinal, que vai ficar ali no Leblon, entendeu? Mas existe uma linha mais respeitosa, claro que com as suas diferenças e cada um torcendo para o seu, entre Flamengo e Fluminense. E Corinthians e São Paulo? Então, é aí que eu ia chegar. E o Majestoso na final? É isso que eu ia chegar. Uma final com mais tensão, com mais choque, com mais rivalidade a vera, um negócio mais pesado, que água e óleo não se misturam de jeito nenhum, São Paulo e Corinthians. Eu, como gosto sempre, de rivalidades acirradíssimas. Cara, eu posso falar um negócio? Eu realmente acho que ele não está falando isso aqui por mal, tá? Eu acho que ele realmente acredita nisso aqui. Só que, assim, é muito difícil falar isso. Tipo, como se... É muito difícil você medir o nível de rivalidade dos confrontos, entendeu? Cara, você veio falar aqui que água e óleo não se misturam nunca, né? Como se a final lá de São Paulo, que pode acontecer entre Corinthians e São Paulo, seja mais rivalidade do que do Fla-Flu. Mas, irmão, vai ver o jogo do... Vai ver como é que é o lado de fora de um Fla-Flu lá do Maracanã, pra tu ver como é que é, filhão. Mas, numa final... Cara, assim, é porque eu realmente acho que eles não têm a noção de como é que é do lado de... Como é que é na prática, assim. Como esses jornalistas aqui, 100% deles são são paulistas, né? E não vivem no Rio de Janeiro. Eles não têm noção na vida real de como que são as coisas, entendeu? Mas, é muito difícil falar, cara. É muito difícil falar. Claro que os dois clássicos teriam a sua particularidade. Mas, não concordo com isso aqui. Uma final mais pegada, São Paulo... É, o São Paulo contra Corinthians. Mas, mano... Cara... Se fosse Fla-Flu, irmão, ia ser tão pegada quanto, entendeu? Se fosse menos, um pouco seria muito, muito, muito menos, cara. O pessoal aqui no Rio é maluco também, cara. É que... Enfim... Cada um tem a sua vivência, né? Tem a sua experiência. E como eles estão lá em São Paulo, eles veem isso de mais perto, né? Acho que eles conseguem ter esse conhecimento mais perna. O Sormani falando aqui, cara, que é uma final de Leblon, né? Como se... Mano... É que eles não estão apoiados na realidade, entendeu? E não acho que seja por mal. É o que eu falei. Eu acho que é porque eles não... Realmente, como eles não vivem no Rio de Janeiro, eles não têm essa noção mais clara, né? Mas, enfim, rapaziada, qualquer clássico que tenha, vai ser... Se tiver um clássico mesmo, né? Porque pra ter o clássico, o Flamengo e o Fluminense têm que passar. Ou o contrário, né? Então, vamos esperar pra ver. Talvez tenha, talvez não. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Valeu e... Até o próximo.